E disseram que eu voltei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica E disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu tenho certo zum zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já nem existe mais nenhum Mas pra cima de mim, pra ter tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Tocando a noite inteira a velha patocada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo eu que eu me nunca eu ouviu Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão e o sofadinho e o cacho Eu sou do camarão e o sofadinho e o sofadinho e o sofadinho Eu sou do camarão e o sofadinho 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 Eu sou do camarão e o sofadinho e o sofadinho e o sofadinho e o sofadinho Eu sou do camarão e o sofadinho 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 Eu sou do camarão e o sofadinho 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 e O que é isso? 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 O que é isso?